Perseguição O fogo que revela o caráter do fiel e dos apóstatas No decurso da história da igreja, Deus sempre reservou para si uma semente de homens piedosos que conservaram as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e não temeram as ameaças perderam bens, família, pátria e sua própria vida mas encontraram o consolo e a paz nas promessas do Evangelho homens dos quais o mundo não era digno Sob o domínio do imperador Décio, o fiel remanescente fugiu para as áreas isoladas da terra A Oficialização do Cristianismo A perseguição movida por três séculos fortaleceu a firmeza dos genuínos cristãos No entanto, houve um acontecimento que fez cessar a cruel perseguição O imperador Constantino disse que teve uma visão Olhando para o céu, ele viu uma cruz e nela escrito Sob esse sinal, vencerás Imediatamente ele interpretou que deveria, em todos os escudos dos soldados, colocar o sinal da cruz E na batalha na qual ele se via em desvantagem, ele venceu E a partir de então tornara-se cristão Unindo a igreja com o Estado Romano Esse evento trouxe consigo uma falsa paz Que resultou na sedução e o corrompimento da doutrina cristã E assim passou a ocorrer a mundanização da igreja O santo deu lugar ao profano E o devoto ao libertino A humildade deu lugar à soberba Enfim, saiu a fé e entrou a religiosidade As virtudes passaram a ser vergonhas E a santificação, um ato todo Passaram a professar a Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas Mas não se convenceram do pecado, da justiça e do juízo E tão pouco sentiam a necessidade de uma mudança de coração E assim, a cristandade passou da luz para as trevas As prisões e as torturas eram bênçãos Em comparação com a Babilônia Que a igreja de Cristo se tornara No entanto, Deus reservou para si Os que não se dobraram à secularização da igreja Antes conservaram o amor e a fé com os remanescentes Foi necessário um enorme esforço Por parte daqueles que desejavam ser fiéis Permanecendo firmes contra a astúcia e a abominação O evangelho não era mais aceito como a regra de fé E eram chamado de hereges Os que se opunham à fé de Constantino A igreja cristã tornou-se a religião oficial do império E a idolatria foi nela introduzida Para decidir o rumo da cristandade Vários concílios foram criados Iniciando-se pelo concílio de Niceia E eram agora impostos por leis imperiais A todos os cristãos Aqueles que não aceitavam as novas doutrinas Eram tratados como hereges E sofriam todo tipo de perseguição E essa foi outra causa que impeliu pequenos grupos de cristãos Ao isolamento e lugares longínquos Os vales entre as montanhas de Piemont Foi um desses lugares de refúgio Viviam isolados nas montanhas Em trabalho nos campos E adoravam a Deus na simplicidade da fé cristã Enquanto os bispos de Roma Se engrandeciam a cada geração Estendia-se a sua influência sobre outras nações Porém, havia um fiel remanescente da fé primitiva Os montaneses, os novacianos Os donatistas e cristãos que buscaram refúgio nos lugares distantes Longe da vista dos perseguidores E devido às tendências de apostasia Entre a cristandade em geral Os verdadeiros cristãos do norte da Itália Norte da Espanha e sul da França Permaneceram separados por séculos Preservando assim as sãs palavras de Cristo Dentre eles, os valdenses Embora com diferentes nomes Estavam ligados pelos laços de fé Que uma vez por todas Foi entregue aos santos Sempre se reuniam em pequenos grupos No anonimato Como um povo disperso entre as montanhas Viviam uma vida simples e saudável Entre os cristãos mais conhecidos Após a era apostólica Citaremos quatro grupos Os paulicianos No oriente médio E depois na Europa E nos Alpes Montanistas Na Ásia Menor Donatistas No norte da África E os novacianos Na Ásia Menor E na Europa Conhecidos também de forma genérica Como anabatistas Que significa Batizar outra vez Ou rebatismo Esse movimento Tem início Cerca de 150 Depois de Cristo Quando Montano E outros Começaram a batizar Outra vez Aqueles que vinham Das igrejas apóstatas Ocorreram diversas reuniões De pastores Para analisar a situação Em Icônio Frígia E duas vezes Em Cartago Cerca de 225 Depois de Cristo Onde a decisão tomada Foi a mesma Concordando com ela Tertuliano E outros pastores Do norte da África Exatamente Porque as igrejas Erradas Persistiram Em seu erro Oficialmente Esse apelido Anabatista Foi dado por Estevão Um bispo de Roma No ano 253 Depois de Cristo Que movido por ambição Excomungou Todos os bispos Da Ásia E norte da África Que persistiram Em batizar Outra vez Aplicando-lhes também Os termos Anabatistas Montanistas Grupo iniciado Por Montano Pastor na Frígia Atual Turquia Por volta do ano 150 Depois de Cristo Este grupo Se espalhou Pela Ásia Pela África do Norte E em Éfeso Na Grécia Tertuliano Considerado por muitos O maior pai Da igreja E maior defensor Da doutrina Da trindade Tornou-se também Um montanista Nos anos 381 No concílio De Constantinopla Quando a igreja Se fundiu Com o Estado Os montanistas Foram declarados Pagãos E portanto Deviam ser julgados E mortos Os montanistas Fervorosamente Criam na obra E nos dons Do Espírito Santo Como uma urgente Necessidade Para manter A pureza Da igreja E de seus membros Eram rígidos Com os vacilantes E apóstatas Criam que o matrimônio Era um só Defendiam a importância De não negar a fé Mesmo diante Do martírio Não desprezavam As profecias Novacianos Foi um grupo Iniciado por Novácio Um pastor Na Ásia Menor Nos anos 250 Novácio Foi considerado O primeiro Antipapa Foram os primeiros A serem apelidados De cátaros Isto é Puros Em grande número Se deslocaram Para a França O que os conecta Com os cristãos Albigenses Moradores de Albi Uma cidade No sul da França Após serem também Oficialmente Condenados A morte Em 413 A perseguição Os levou Aos vales De Piemonte Na Itália Ligando-os Aos valdenses Donatistas Os donatistas Eram discípulos De Donato E mantiveram-se Na fé Mesmo durante As perseguições Jamais sacrificando Aos deuses E assim como Os buritanos Eles também Foram considerados Hereges O donatismo Cresceu na Argélia Tunísia E norte da África E estava sob o Constante ataque De Roma Que tinha como objetivo Reincorporá-los Fazendo uma só igreja A igreja romana Após a morte De Donato Muitos nômades Que se diziam Ser donatistas Atacaram Os romanos O que levou Roma A fazer Grandes investidas Contra eles O bispo Santo Agostinho Fez duras Campanhas Contra os donatistas E por seus esforços Os donatistas Quase foram Extintos Por volta De 422 Depois de Cristo Santo Agostinho Se envolveu Numa rivalidade Com os donatistas O que posteriormente Trouxe revolta E perseguição Aos cristãos Donatistas Paulicianos Se espalharam Pela Síria Palestina E Babilônia E que por incrível Que pareça Foram tolerados Por muito tempo Pelos muçulmanos Foram fortemente Perseguidos Pela igreja ortodoxa Grega Obrigando-os A viverem Também Nas montanhas A hiperatriz Teodora Instigou uma perseguição Que culminou Com a morte De 100 mil Paulicianos Na Armênia Por volta Dos anos 1000 Os paulicianos Evangelizaram Também A Bulgária Bósnia Sérvia E de lá A Itália A França E a Alemanha Onde passaram Também A serem conhecidos Por cátaros Búlgaros E albigenses Valdenses Também conhecidos Como Ana Batistas Pedro Valdo Era um bem sucedido Comerciante E banqueiro De Lyon E foi impactado Profundamente Pelas palavras Do Senhor Jesus Em Mateus 19 21 Se quer ser perfeito Vai Vende tudo Que tem E dá-o aos pobres E terás um tesouro No céu E depois Vem E segue-me Em consequência Em 1173 Ele deu Boa parte Da sua fortuna A sua esposa E repartiu Demais Aos pobres Logo depois Entregou-se A evangelização Os discípulos De Pedro Valdo Também conhecidos Pelos nomes De os pobres Homens de Lyon E os pobres Homens da Lombardia Sempre viveram Espalhados Em virtude Da perseguição Para os cristãos Valdenses Moradores Nos vales De Piemont Os quais Durante séculos Haviam desfrutado De certa Tranquilidade Chegaram agora Também Os terríveis Tempos Da perseguição Decretos Contra eles Foram promulgados E eles Foram impelidos A fuga Para distantes lugares Como a Inglaterra França Alemanha Polônia Espanha E regiões Da Europa Além dos Alpes Também na Calábria E Itália E para o Oriente Ali A preciosa A preciosa semente Da verdade Por alguns séculos Permaneceu Como que Ibernando Sob a pesada Nuvem Da apostasia Porém Em outros locais A semente Ressurgia novamente E com vida Pela luz Pela luz do Espírito Santo Após tão longos Invernos E pela graça De Deus Produziu Boa colheita Para o reino Dos céus Durante uma outra Perseguição Chamada de A Santa Inquisição A igreja romana Prometia a remissão De todos os pecados Aos que matassem Algum herege valdense E a todos Era permitido Tomar posse De propriedades valdenses Existem dois documentos Datados do ano De 1260 Que descreve assim Os valdenses Os valdenses Vestiam-se Com relativa simplicidade Comiam e bebiam Moderadamente Sempre laboriosos E estudantes Haviam entre eles Muitos homens e mulheres Que sabiam de cor O novo testamento Significativo É um outro depoimento De Sacone Que foi por 17 anos Um ativo pregador Dos cátaros Valdenses Da Lombardia Na Itália Mas que se vendeu a Roma Unindo-se a ordem Dominicana E sendo nomeado pelo Papa O inquisidor Da Lombardia Ele diz Entre todas as seitas Não há mais perniciosa Do que os leonistas Isto é Os valdenses Por três razões Primeira Porque é a mais antiga Remetendo-os Aos tempos dos apóstolos Segunda É a mais difundida E dificilmente Há um local onde Ocultamente Ela não exista Ainda que com poucos discípulos Terceiro Enquanto outras seitas Causam pavor Aos ouvintes Eles são admirados Pelo fato de que Eles levam vidas Irrepreensíveis Perante os homens E vivem O que pregam Sua única falta É que blasfemam Contra a igreja Os valdenses Foram tenasmente Perseguidos Pela igreja romana Assim como os albigenses E a Santa Inquisição Queimou Afogou Esfolou Torturou Os valdenses O Papa João XXII Em 1300 Gastava cerca de 60% Dos impostos Por ele mesmo Criados Para financiar a guerra Contra os anabatistas E contra os muçulmanos Com o advento Da reforma protestante De Lutero Os anabatistas Não alcançaram A tão sonhada Liberdade religiosa Contudo Pensando que já tinham conseguido Saíram de seus esconderijos E foram para as cidades Onde se multiplicaram 10% da cidade de Estrasburgo Na França Se tornou anabatista Jacob Hutter Organizou em menos de 10 anos 80 ou mais igrejas Na Morave Hoje República Tcheca Hans Hutt Abriu centenas de igrejas No sul da Alemanha E também na Áustria Surgiram novamente As grandes perseguições Contra os protestantes Isto provocou dispersão E o abandono Do apelido Anabatista Então alguns pastores Foram ao resgate Dos dispersos Daí surgiram Os menonitas Discípulos de um desses pastores Chamados de Menossimão Três A CIDADE NO BRASIL